Música Aberta pelo governador, esta foi a quarta reunião de trabalho entre Cuba e o Rio Grande do Sul. Representantes do governo cubano, secretários de estado e empresários gaúchos, discutiram durante este almoço vários acordos de cooperação técnica e comercial no Galpão Crioulo. A delegação cubana vem aqui justamente para fazer a negociação direta com as empresas gaúchas de máquinas agrícolas, mas que tem uma cooperação que vai desde a área da biotecnologia, o apoio aos cubanos para a produção de arroz, apoio a programas de agricultura familiar em Cuba. O diretor de política econômica da América Latina e Caribe do Ministério de Comércio Exterior de Cuba falou sobre a importância da aproximação do Rio Grande do Sul com Cuba. Me agradeço também de recordar a visita do governador a Cuba em noviembre do ano passado com uma amplia comitiva, muitos dos quais estão hoje aqui presentes, em que se puderam identificar e fortalecer esse vínculo. Na ocasião, Tarso Genro destacou o investimento de um bilhão de dólares na construção do Porto de Marial pelo grupo Odebrecht em Cuba. O investimento que está sendo feito lá, conjugado pelo governo brasileiro, a empresa privada do Odebrecht e o governo urbano, as suas estatais correspondentes, que seguramente terão um significado muito grande no desenvolvimento da América Latina e certamente no desenvolvimento de Cuba. E aí E aí Abertura